Abertura Abertura Com seu pai desempregado, não tinha dinheiro dentro da mistura Só foi sem poder dar o presente e sentir a culpa Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz? Eu te eduquei, não tinha dinheiro pra te entender A minha parte eu sempre quis Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz? Eu te eduquei, não tinha dinheiro pra te entender A minha parte eu sempre quis Maior que eu ele estava, da sua idade o mais ligeiro Cabulava aula pra equina vivo o dia inteiro Era novo, mas se ligava em bom movimento De pouco em pouco lhe falavam que ele tinha bom talento Um dia ele viu um maluco com um bote muito louco Pediu igual pra mãe, ficou com outro aqui no coco Não entendeu porque, outro podia ter ele não Estava cansado daquela miséria, de toda aquela situação Com 13 anos de idade recebeu um bom presente Da malandragem de onde morava, ficou contente Uma proposta, sim reais pra levar, pecadoria Era fácil, é só entregar e depois só alegria Chegou esse garoto em sua casa esse dia Com mistura, sacolas de danone, a reveria Surpresa, sua mãe quando abriu a geladeira Deu sermão em seu filho com seu marido a noite inteira Aonde você arrumou, que mercado você roubou Nunca te ensinamos isso Mãe não roubei, esse dinheiro eu conquistei Ganhei com o esforço de meu serviço É isso, é isso Se não trabalha, me miro Quem te deu serviço assim? Tão novo tão cedo E mesmo assim, isso é estranho pra mim Porque é que tem outro dinheiro Foi ser mal a noite inteira Mas pra ele valeu a pena Foi diferente de outros dias Dormiu de barriga cheia Acordou sendo disposto, sem medo Para o trabalho Entregaram uma arma na mão Nesse frangalho, disseram que ele teria que cobrar uma dívida Tinha um dói aqui, se pá, ele teria que matar Gelou, falou, pros malucos aí mudar E os malucos disse Nada a chuva é pra se morrar Que é coragem, tua cheira Nessa carreira Eu te convido só que cê vai ter coragem pra matar a noite inteira E assim foi se tornado mais físico na quebrada Matava sem dor, sem dó Nosso novício só pelo pó E a cocaína nem fazia mais homem Nessa sangria um dia Ele matou um homem com que tiros e ainda ria Sua mãe, sua amiga de corrida A vida inteira já previa E sentia o que no futuro aconteceria Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu cheguei Não tinha dinheiro pra sentir bem A minha parte eu sei que eu fiz Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Não tinha dinheiro pra sentir bem A minha parte eu sei que eu fiz E certo dia um jovem que era tirado pela maioria Sabe quem dizia que era crente E Jesus em sua vida sentia Parou esse garoto e disse pra ele mudar de vida Que aquela era a sua chance Que Jesus o ajudaria Quem deixou o crente terminar Já saiu socando Coronhada na cara e na nuca do fulano Gritando Tá tirando o que muda de vida Tá tirando Pode afastar o fulano Ele se achava mais homem que qualquer um Uns diziam que ele tinha jurado O tal de Mussum E na noite passada Sua mãe ouviu O mapa de tiro Saiu lá pra fora e viu o tal Mussum Matar seu filho Saiu correndo e disse Deus Cê sabe que eu fiz de tudo Mas ele não me ouviu E preferiu esse outro mundo O melhor e o pai e a mãe chorando Poucas palavras Conversava com o corpo Do filho morto naquela sala Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu tinha do que Não tinha dinheiro Mas te ensinei A minha parte Só sempre eu fiz Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu tinha do que Não tinha dinheiro Mas te ensinei A minha parte Só sempre eu fiz Precessar a sua vida Entregando seu corpo à terra Terra, terra Cisa, cinza Pau, pó Essa é mais uma parte De uma vida Sem conhecimento E aqui já Aquele que morreu Ao entregamos Ao Senhor Jesus Cristo Ainda que esteja morto Viverá 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 Viverá